A comunicação entre a arbitragem em geral, a partir deste congresso? Esse congresso aproximou várias pessoas de todo o mundo que são especialistas em arbitragem e vieram ao Brasil para discutir temas relativos à arbitragem marítima. Então, me parece que a integração do grupo que trabalha em arbitragem no Brasil com esses profissionais internacionais da área é extremamente profícuo. E acredito que nós teremos muitos frutos e muitos novos trabalhos envolvendo profissionais brasileiros e estrangeiros no âmbito da arbitragem marítima, que é um setor tão relevante. Se você for simplificar em uma palavra, uma frase, este evento, o que você diria? Excepcional. Eu usaria só essa palavra, excepcional. Foi uma grande realização. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri